Desde fevereiro de 2017 Não tem sido fácil, mas ultimamente até que conseguimos algum progresso, né Matheus? Matheus começou uma tela ontem, terminou hoje Eu até nem publiquei muito não, porque tem umas idas e voltas e às vezes a volta demora, né Matheus? Mas tá dando certo, aí agora terminou ali e já veio pra cá e tá marcando outra tela Isso aqui de época? Eu sei que você disse que aí é um parque de manutenção, né? Ele disse que aqui é um tipo de parque de manutenção, esse complexo aí Parece um túnel, mas não é túnel, é um portal bem grande É, tem que ser De um parque de manutenção, né? Dos trens, ok? É isso aí, né Matheus? 16 horas e 36 minutos 28, né? Eu não sei se é 28, mas é terça-feira de Carvalho Esses navios tinham cruzes que pareciam o quê? É, acho que foi uma homenagem cruz de Maltina, mas eu acho que quem não conhecia o navio Parece que é um navio de ambulância É ambulância no mar É, tem horrível tanto que agora, ele falou dos navios que tinham cruzes Eu não sei se era cruz de Maltina ou outra coisa Não é Maltina, na verdade Eu não tô interessado nessa parte aí Eu achei interessante foi ele dizer que pareciam ambulâncias Ambulâncias do mar Pareciam ambulâncias da época no mar Ambulâncias flutuantes no mar É, Deus do céu Ou eu perdi isso aqui Tá bom, ok Gente, o Matheus Tá aqui ele Já Terminou a tela Caiu um negócio aqui atrás de mim E não queria nem ficar aqui pra eu fazer esse registro, né Mas negociamos, ele voltou E aqui é o seguinte, aqui eu falei pra vocês como é que esse aqui é um quarto Que eu transformei em ateliê E também é uma galeria permanente Eu pretendo dar um jeito de organizar tudo Que são muitas telas Observem muitas telas Há pouco tempo tinha gente querendo saber aqui em box quanto é uma tela Como é que eu vou vender sim, vou vender sim Vamos vender e eu tô precisando vender mesmo E ele quer vender todos os dias, tá uma pressão brava aqui Porque ele quer, ele quer Ele disse que quer viver bem Com qualidade de vida, a arte dele E outra coisa, como é que é Gente, ele implica muito Quando ele tá pesquisando as obras de arte lá E percebe que os autores morreram a não sei quanto tempo As obras valem fortuna Como é que as esquerdas aí, estão mortos e como é que vão poder Não, essa parte Desfrutar, né Não, peraí, não é nem assim É, como é que diz mesmo? Deixa pra lá, deixa pra lá Deixa pra lá, ok Não, vamos mostrar a tela aqui, ok Sério, eu quero desfrutar da minha habilidade já jovem Do meu esforço, da criatividade, das coisas Ah, você quer, eu sei que você já me disse Você quer que suas obras tenham valores, né Consigam valores expressivos Com você, né Matheus Trabalhando e disputando, né Do esforço do seu trabalho com qualidade de vida por conta dela É mais ou menos assim Eu entendi, meu filho, eu entendi Eu entendi tudo que você falou Só que não é do jeito que você pensa, tá bom? Não é, meu filho Porque, Matheus, uma obra de artista Que já faleceu muito tempo É a raridade, Matheus Aquela obra não pode ser mais feita pelo autor Aí você não entendeu ainda Isso aí é por essa razão também, esse motivo, ok? Então, tá aqui A tela dele está concluída e linda Lindíssima, belíssima, né Matheus? Certo Ele tá fazendo, gente Ele tem essas coisas Ele disse que essa aqui, pra ele É a tela mais perfeita Eu até, você sabe Ele sabe também Que eu prefiro mais cores Tudo mais, ele disse Não, isso aqui é um É uma estação, um trem Um cenário todo de época E era assim Isso aqui é um prédio antigo Pra ser assim Com manchas Né Clareiras Tem umas obras que ele gosta muito Não são exatamente As que a gente Né Acha mais bonitas Por exemplo Aquele hotel lá, amarelo É um hotel Ele gosta muito dessa tela Muito mesmo Um carrão Uma faixa de pedestre Ele gosta demais dessa tela Né Mas não é Nem De longe Das minhas preferidas Esses aviões Eu acho lindos esse aqui Demais Dois caças Né Gente Uma coisa que eu quero Logo ir avisando A quem já Tá se interessando Por tela do Matheus Há muito tempo Tá me perguntando Como é que é Como é que é Como é que faz Essas telas Todas tem registros Né Compastas Pessoais Ok As canadelas Pessoais